Chegue um pouco mais perto E aí, Ronaldinho Gaúcho E aí, mano? Alegria? Mal menos A fase não tá muito boa, não A fase não tá muito boa, não? Mas você é monocatarina, velho Não sabe jogar no piso E aí, você é da cadeia já? Sai, sai, sai Mas... O foda é que você corre risco de aumentar a pena, né? Só tão criminoso quanto tu, não Tá mais criminoso que eu Como assim? Mas eu tô mestre trollando, velho Não, pô, mas... É, não pô, não Não, tá safe, Ronaldinho Tá em casa Agora, quando eu, tipo, tenho um duo Eu posso, tipo, fazer uma live da hora Conversar sobre o jogo, tá ligado? Tipo assim, ó O cara startou o jogo ali, ó E agora eu tenho mais uma pessoa Que vai me ajudar a carregar o game, tá ligado? Ronaldinho Ó, peixe, xd, xd Vai ignitar? Boa Sabe Quer namorar comigo? Joga demais, cê é louco Ronaldinho Gaúcho Mas esse galho aí também Disney, né? Não, aí ele trolou E aí, vó? Você fez um veletão de carne bonita Nossa, vó, que delícia Vó, vó, fez a boa aqui Eu vou só matar o bot e aí eu vou começar a trollar Aí é com você, tá? E agora eu mato o bot, né? Porque Olha Olha a nossa aí Homem Ronaldinho Gaúcho Ela saiu do cara Ah, vende e flashou Pô, o galho O galho tá meio Pode descer, tá? Cuidado Os caras aqui são São brother São sub É bem de troco Ah, é bem de troco Vai, Ronaldinho Esse game aqui é fielo O bot dos caras Com o monstro e a loira Como é que tá o mid aí? Tá fácil? Tá só parro Esse cara não quer trocar, não Só o Nuno tá aí É O galho não deixa ele subir, não, mano Corri Porno Mano, tô dando raven fida, velho Não sei se é assim contigo, velho Já jogou com o Dudu? É lista de... Camille? Não O Dudu é muito bom, mano, de raven Brincadeira, Dudu, te amo, joga demais Cara, vamos achar que eu não gosto do Dudu Cara, Dudu é dica Eu só não sou muito foda com a mid dele Eu estompei o Gragoland ontem É, mas aí Gragoland é foda, né, velho Que que você ia falar Ah, ganhei do Kame Pô, você solta um Gragoland, né Ah, pô, mas eu tô afundado, mano Você tá achando que eu vou estar jogando contra quem? Ganhei do Okina esses dias Ah, o Okina também tá só o Tilt, mano Tá mais focado na história que na gameplay Deixa Ronaldinho? O que que tá acontecendo? Sei lá, mano Ele se curou em mim Não sabia que esse boneco curava É, pois é, eu também não Agora ele, além de comer Minion Come pessoas A gente cobra? Sim Vai, peguei Essa aqui é tua Tá sem flash, ele Ronaldinho Gaúcho Eu posso ir terminando a janta Quando acabar isso aqui, a gente vai friar Aí o mestre vem, né Eu achei que você ia carregar, mas Peraí, mano O jogo tá começando agora Vai Duvido Eu duvido, Ronaldinho Ó Não, é que passe, né Na cara do gol Não, não Deixou na cara Só pra fazer Porra Eu caí do Challenger? Não, eu tô só fazendo bootcamp aqui no mestre, velho Mas eu não caí do Challenger, não Foi puro escolha Escolha minha Lançar um bootcamp É na sola da bota É na palma da mão Olha a nossa E olha o guardião bot Não, o guardião tá bot Eu vou lá Famoso Ronaldinho Ô, famoso Pim Pimenta Messi, né mano Só deixa na cara do gol Não, calma aí que eu tô ganhando o Messi também Não é pra tanto Melhor que eu, mano Tô D2 Ah, é Mas aí a fase não é boa, né Bora, Ronaldinho Mata Mata, mata Quer dizer E o Nuno ali Mata todo mundo Maior Completa Ih, completa Para Ronaldinho Mata Mata, mano É, mano Não dá pra confiar na seu Riven não, velho Ronaldinho e Ronaldinho Tá querendo voltar pra cadeia, hein Que isso, mano Aí Pim Pinto Tem um amigo que é tóxico e ruim no LOL Manda uma mensagem pra ele parar de jogar Nick dele é a Puguinha Aí Puguinha Continua jogando aí Que seu amigo te odeia E ó Descendo, mano Descendo Ih, deu ruim pra mim, eu acho Ai, vim parar numa pink É Foi mal aí Tô querendo voltar pra cadeia, hein Já acabei a janta É só pegar uma coquinha Vamos olhar a língua e GG Ô, Ronaldinho Tô acreditando, meu amor Pergunta é essa, velho Não, tô perguntando, ué E amor, amor, você tá falando, tipo Amor Amor, amor, sim Amor em geral? Não, amor Ah, mano, é que sim, velho Tá apaixonado? Eu tô, você não tá? É que não Não tem nenhuma pessoa que toca o seu coração? Meu pai, minha mãe A fase não tá boa também na mão, não, mano Não tá boa na mão, amor? Ah, então era pra você estar jogando bem, ô, Ronaldinho Não que você esteja jogando mal essa partida, mas, porra Tá no D2 aí, é foda, então, velho Não, tá foda, tá foda Aí você tá atacado Mano, mas aí é troto, você também, tipo Pode falar, bota pra fora Ah, mano, a mina mó cuzona, velho Essa é a true, velho Aí eu, é, desacreditei do amor, mano É, ela não soube valorizar, velho É, aí é foda Ronaldinho Olha no lance, receba Ronaldinho na velocidade, um gol Girou, pulou Oh, my God E o Ronaldinho gaúcho Você é louco, aí sim, hein, mano Que mestre, só tapa Só, só tapa, só Você viu o passe de letra? Consigo levar CT1, velho Toda hora tem alguém no mid Marcação, né, homem a homem Marcação pesada, velho Foda Não, mas tá assim De migalha em migalha, a galinha enche o papo Ronaldinho, só por curiosidade Depois da Catarina, você joga do quê? Ah, Zed, mano Zed Não, na real, capô é vasto, né, mano Jogo de Zed, jogo de LB Atua puta também é vasto, né, mano Bicinho, Chaco, Chinzau Ultimamente é só Chaco e Caim, velho Pô, Caim tá muito roubado, né, cara? Caim é azul Ah, velho, canhado, tá ridículo, mano Pô, a gente precisa pegar aquele drag ali Senão a chibata vai estralar, velho A gente tá só aqui no entretenimento conversando Tá, calma aí Agente virgula Eu tô tryhard, velho Eu tô sério e bala três, pô Aí, ó Já desce e bote aí, velho Os caras vão morrer Tinta de farmar mais que no meu Não sei, mano Tô aqui, tô aqui, pai Olho no lanche Você me prometeu mestre Bora, Caim Caim não Porra, Ronaldinho Caim Tô aqui, pai Ah, eu não tenho ult Ih, eu tenho Vamos, Ronaldinho Mata no peito Vai Ronaldinho Quer namorar comigo? Oh my god From Brasil Ah, pelo amor Então a gameplay com... Não é só a gameplay, pô É a amizade É a gameplay e a entrevista A entrevista É isso, pô Demorou Ai, morri Caralho Ai, perdemos Ai, perdemos Não, a gente não vai perder isso aqui Impossível Meu, peraí Dica não Lógico, tá em casa Chega aí, Ronaldinho Só vai, só vai, só vai Ó, Jack TP Trolei Safe, safe Nossa, Riven delou, velho Pra quê? Só sai, só sai Esse é o meu capítulo preferido Ai, é foda Ai, é foda Nossa, boa A gente não tem DPS Pra matar o... O Nuno Tinha divisão aqui Eu falei que o jogo era o nosso, porra Véi, Ronaldinho Nosso gol é o melhor do Brasil, velho Porra, se for pra aí do Ronaldinho Gaúcho Perder o game, eu nem jogo, né, chat? 100% de winrate até agora, mano O cara ainda digitou ali O Phenon 2BR Tipo, impossível perder, interrogação Ah, velho Aí eu... Eu ainda tentei sair do... Ele lutou em mim, mano Tentei sair do pitch Pra não bater em você KKKKKK O que que eu falei? Vou ter que fazer a boa, eu acho Tem três em mim aqui, velho Você viu a Vayne na fight? Hum... Não Explodiu? Também não vi Sumiu Eu fui matar ela Ai, morri Fiz a boa Boa, Ronaldinho Vai, Ronaldinho Vai, Dibra Dibra Ronaldinho Quadra kill Vai pro vídeo Uhuuu Roubei o Penta Mentira A tru da tru é que o Penta nem tava ali A Vayne meteu o da Leste Eu vi, pô Tu explodiu alunos da fight Ai Vagabunda Ô, Penta A Allen jogou bem na fight Riven Quer entrar na guilda? Chamar a Riven pra biritropa Ô, Ronaldinho Você se considera um iodista? Eu não assisto muito stream, velho Eu assisto... O único stream que eu assisto é a tua Então sou um narigudista É o quê? Qual o teu? Biridista? Narigudista Ezê e Yumi Quer entrar também na guilda? Eu gosto de cara pra guilda, né, velho? Sou birinaldinho, mano É, biritropa, velho Pô, a biritropa tem que dominar, mano Vai, ela Vamos dominar essa porra aí, velho Então, por isso que tu tem que me botar no mestre, mano Pra já, né? Já vai escorregando o Prime aí, já, né? Não 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 Não